Guarda Municipal trabalhando, a população consegue ficar muito mais segura. Uma ocorrência hoje que envolveu diversas viaturas e diversas guardas municipais. O Bané de Fantini participando da ocorrência com diversas viaturas de Artur Nogueira. Como que foi que chegou essa ocorrência para vocês? A ocorrência chegou através dos aplicativos WhatsApp com os policiais. Primeiramente, a equipe de roupa é o operado, onde de pronto mesmo já se deslocou a rodovia. E o deslocamento cruzou com o veículo, Siena, na cor vermelha, no contra-fluxo. Os policiais retornaram, acompanhou o veículo, deu sinais sonoros e luminosos, o mesmo veio a desobedecer os sinais, vindo a empreender fuga. Houve um acompanhamento da cidade de Artur Nogueira até a cidade de Paulínia, onde contou com o apoio de diversas viaturas, tanto da GCM, de Paulínia, da Polícia Militar, onde aí em Betel foi possível fazer a abordagem do veículo. Perfeito. Um Siena e um cadete, criminosos, que roubaram ali na divisa entre Artur Nogueira e o engenheiro Coelho? Sim. E em Paulínia, a viatura de Romulo conseguiu também efetuar a prisão de um dos indivíduos. Sim, mediante as informações via rede rádio e também com o auxílio das informações via WhatsApp, as viaturas de Paulínia se posicionaram na rodovia. E quando avistamos as equipes de Artur Nogueira e as demais viaturas, acompanhando o Siena. E aí chegamos juntos, né? Nós agregamos no comboio, no acompanhamento e conseguimos aí resgatar com êxito a vítima e fazer a detenção aí dos três indivíduos, né? Dentro da equipe do pessoal de Artur Nogueira e os dados foram encaminhados todos para cá e terminou aí com quatro presos, né? Durante em ato contínuo, uma equipe do nosso de Romulo, identificou o veículo cadete, que está vindo comigo também, e conseguiu fazer a abordagem e a apreensão do quarto, do quarto suspeito da prática do crime de roubo. Perfeito. E ainda no desdobramento em Mojimirim, a polícia militar também dando continuidade à ocorrência. Junto com a guarda municipal de Mojimirim. Perfeito. Isso demonstra capacidade de atuação, treinamento, equipamento e, com certeza, muita vontade de fazer o certo. Parabéns às guardas municipais de Paulínio, Artur Nogueira, Mojimirim, a polícia militar e, inclusive, a polícia civil pela presteza que estão atendendo à ocorrência.